O maior avião do mundo não é o Antonov AN-225. Peraí, depende de onde você mede. Eu vou explicar. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o maior avião do mundo. E aí você deve pensar que o maior avião do mundo é o Antonov AN-225. Aquele avião russo, gigantesco, cargueiro. Bom, pelo thumbnail do vídeo dá pra ver que não é dele que eu vou falar. E na verdade o Antonov não é o maior avião do mundo. Na verdade depende do ponto de vista. O Antonov AN-225 é o avião mais pesado de fato. Ele tem um peso máximo de decolagem de 640 toneladas. E ele é o avião mais comprido. Agora, na década de 40 já tinha um avião que sempre foi maior do que o Antonov. Chamado Hughes H4 Hercules. Conhecido também como Spruce Goose. Esse avião tinha uma envergadura muito grande. E ela era maior do que o que viria futuramente nos anos 80. Ser o Antonov AN-225. Então o Antonov nunca teve a maior envergadura da aviação. E agora chegou um novo avião que superou o tamanho do Spruce Goose. Que é o Strato Lounge. E é dele que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo está sendo feito com o apoio da Cambly. A Cambly, quem acompanha o canal já sabe, né? Que está sempre com a gente aqui, apoiando os nossos vídeos. Apoiando o desenvolvimento do canal. Que é um aplicativo de inglês, né? Para você aprimorar o seu inglês. Ou mesmo para começar a aprender o seu inglês. Por que a Cambly apoia esse vídeo? Porque se não fosse o inglês, esse vídeo nem poderia ser feito. Se eu não falasse inglês, se eu não entendesse inglês, eu não conseguiria fazer toda a pesquisa que foi feita para trazer todo esse assunto. No Cambly, você conversa com tutores nativos da língua inglesa. Do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália. Você pode acessar o aplicativo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Funciona em qualquer browser. É bem legal. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar o aplicativo Cambly. E também começar a usar com 15 minutos grátis, com o cupom aqui dos seguidores do Aero. Então já baixa o aplicativo porque talvez todas as informações que eu passe nesse vídeo você também possa procurar aí e ler textos bem interessantes que não tem na língua portuguesa, só o inglês. Então com certeza o inglês não é só para aviação, mas é para tudo na vida. Então baixa o aplicativo Cambly e começa já a estudar o inglês. Beleza? Antes de falar do avião em si, do Strato Lounge, é importante falar da empresa que foi criada para desenvolver o Strato Lounge, que é a Strato Lounge Systems Corporation. Essa empresa foi fundada em 2011 pelo bilionário americano Paul Allen e também pelo projetista de avião Bert Rutan. Paul Allen, se o nome não te soa familiar, ele é cofundador da Microsoft. Ele também tinha um sonho de ver o espaço sendo desbravado, por isso que ele investiu nesse projeto. O Bert Rutan, já fiz vídeo sobre uma das aeronaves dele, que é essa aqui, o Boomerang. Está aqui, clica aqui para ver um vídeo sobre essa aeronave toda torta, toda estranha. O Bert Rutan, ele é um engenheiro aeroespacial, ele é projetista de aeronaves, então ele tem várias aeronaves no currículo e ele está envolvido nesse projeto do Strato Lounge. O objetivo da Strato Lounge Systems Corporation, vamos separar o nome da empresa com o nome do avião que foi feito, é justamente fazer lançamento de foguetes sem sair do chão, como é feito atualmente, né? Todos os foguetes que são lançados saem de uma plataforma. Então o objetivo dessa empresa é criar aeronaves que possam carregar os lançadores, os foguetes lançadores de satélite ou de nave espacial, carregar esses foguetes até uma determinada altitude, esses foguetes desacoplarem dessa aeronave e aí fazer o lançamento a partir da altitude, sem precisar sair do chão. Isso, claro, que representa um custo muito menor, porque o consumo de combustível é menor, o peso da aeronave lançadora, do foguete lançador é menor, então existem várias vantagens para viabilizar missões espaciais com esse sistema. Esse sistema, na verdade, não começou com o Strato Lounge e até o próprio Bert Rutan já está envolvido em outros projetos com esse mesmo tipo de lançamento. O Bert Rutan, junto com o próprio Paul Allen, que é o seu parceiro ali na fundação da Strato Lounge, já tinham feito lá atrás uma outra aeronave com esse tipo de projeto para lançar foguete em altitude, que era chamada de White Knight, para lançar a Spaceship One. Essa aeronave foi feita e hoje ela está num museu lá em Washington, o Museu Aeroespacial de Washington. Então os dois já começaram a trabalhar juntos já lá em 2004, já faz bastante tempo. Outro cara também que está usando essa tecnologia de lançar foguetes a partir de aeronaves é o bilionário Richard Branson, da Virgin Galactic, agora Virgin Orbit. E imagina só quem que é o projetista dos aviões que vai fazer isso aí. Pois é, o Bert Rutan. Então além de trabalhar com o Paul Allen, o Bert Rutan também trabalhou com o Richard Branson. Então o cara está bem envolvido nesse tipo de projeto de lançamento a partir de aeronaves. O projeto do Strato Lounge começou em 2010 e em 2011 isso veio a público. Foi anunciado que essa empresa começaria a produzir o Strato Lounge, que é o avião. Ainda em 2011, a SpaceX, aquela do Elon Musk, que colocou aquele Tesla em órbita, ela fez parte desse projeto com o desenvolvimento de um foguete, que é o Falcon 9 Air, que seria lançado pelo Strato Lounge. Mas em 2012, no ano seguinte, a SpaceX saiu do projeto, alegando que eles tinham uma outra visão e estavam trabalhando em outras coisas. Todo mundo sabe que a missão principal da SpaceX é chegar em Marte. Então não era muito, não estava muito alinhada as ideias ali do tipo de lançamento, com a ideia da SpaceX chegar em Marte e tal. E atualmente a SpaceX tem lançado muitos foguetes ali nas plataformas da NASA, no Cabo Canaveral. Agora, qual que é a ideia, né? Como é que esse avião trabalharia, né? Todo o conjunto do Strato Lounge é composto de três partes. Então a primeira parte é o avião em si, que é esse avião gigantesco, com uma envergadura de 117 metros, passando a ser a maior envergadura do mundo, ganhando ali então do Rios H4 Hercules, o Spruce Goose. Logo embaixo da asa do meio, que conecta as duas fuselagens, tem um sistema de acoplagem ali dos foguetes, né? Que vão ser carregados para ser lançados. Essa é a segunda parte. E a terceira parte são os foguetes, de fato, que estão conectados ou a uma nave espacial, ou uma cápsula carregando um satélite, enfim, alguma coisa que vai ser colocado em órbita da Terra. Então são esses três elementos que compõem todo o sistema do Strato Lounge. Toda a ideia estava indo muito bem, o avião foi construído, só que em 2018 o Paul Allen faleceu. E aí, como isso era um sonho dele, isso era um investimento muito pessoal dele e tal, o projeto ficou um pouco perdido, assim. Não vou dizer perdido, mas ficou um pouco sem rumo. Pelo menos não com o rumo que estava quando o próprio Paul Allen estava envolvido no projeto. O Bert Rutan, ele está envolvido nesse projeto como projetista da aeronave, né? Mas todo o financiamento, quem está fazendo a coisa acontecer, quem estava fazendo a coisa acontecer, era o Paul Allen. Quando ele faleceu no final de 2018, a empresa começou a mudar um pouco a forma de pensar e eles pararam de investir na construção dos foguetes e começaram a focar só no avião, no Strato Lounge em si, para poder fazer o primeiro voo. Afinal de contas, naquele momento, final de 2018, o Strato Lounge já tinha feito vários testes e estava faltando muito pouco para ele levantar voo. Então a empresa continuou fazendo isso, só que já foi anunciado em junho agora de 2019 que a empresa vai ser fechada, vai pelo menos parar as operações e o avião, o Strato Lounge, vai ser vendido. Então ele está à venda agora por 400 milhões de dólares. Já existe um interesse aí do governo americano, de outras empresas e tal, vamos ver se pelo menos o projeto continua. Mas a morte do Paul Allen realmente mudou muito os rumos aí desse que podia ser um projeto inovador e trazendo uma acessibilidade maior para lançar foguetes no espaço. O foguete que estava sendo desenvolvido para ser lançado pelo Strato Lounge era chamado de Pegasus. Primeiro eles começaram com o Pegasus 2, depois eles passaram para o Pegasus XL. A Strato Lounge System Corporate se uniu com a empresa do Bert Rutan. A empresa do Bert Rutan é chamada de Scale Composites, que é uma empresa de construção de aeronaves. Eles já fizeram várias aeronaves muito conhecidas nesse meio, principalmente a aeroespacial, e foi essa empresa que desenvolveu e construiu o Strato Lounge. Falando um pouquinho dessa gigantesca aeronave, você vendo o projeto dela, ela parece um pouco estranha. E eu vou confessar que ela, olhando de longe, eu nunca cheguei perto dela, mas só pelo tamanho ela até parece ser frágil, né? Mas não, ela não é frágil, ela é construída toda com material compósito, então ela é muito rígida, muito forte e própria, óbvio, para levar aquilo que ela foi construída para levar, que são os foguetes. Então ela tem uma capacidade de carga de 250 toneladas. Aí vai um pouco a diferença também dela para o Antonov AN-225, que é o maior avião do mundo em termos de carregamento de peso e de comprimento. O AN-225 carrega mais de 300 toneladas, enquanto o Strato Lounge carrega 250 toneladas. Ela é composta por duas fuselagens e conectadas pela asa central, aonde vai o sistema de acoplagem ali dos foguetes, e também as asas onde estão os motores. Esse sistema de acoplagem central foi projetado para carregar até três foguetes menores, ou também um foguete menor carregando mais peso. E aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. O foguete que é lançado pelo Strato Lounge consegue consumir menos combustível do que um foguete lançado de uma plataforma em solo, e consegue então ser mais eficiente, reduzindo mais custo. Atualmente o projeto é para lançar satélites, sondas e ainda não ser tripulado, mas a aeronave já estaria pronta também para carregar foguetes conectados a uma nave espacial para lançar tripulantes, para lançar pessoas no espaço, tornando a viagem suborbital ou até viagens espaciais também muito mais baratas do que é o custo de uma viagem espacial hoje. Uma coisa interessante quando você vê uma imagem do Strato Lounge é imaginar aonde vai a tripulação desse avião. Porque por questões de simetria, o projeto original tem aparentemente uma cabine de comando nas duas fuselagens, dos dois lados. Mas a fuselagem do lado esquerdo não tem nada, é um cockpit vazio. Só tem ali o formato das janelas, mas não tem um cockpit que funciona, um sistema lá que funciona. Essa fuselagem do lado esquerdo, ela está lá e carrega todos os sistemas de voo, os sistemas de dados e também controles de peso, enfim, a parte de sistemas do avião. Já a fuselagem direita, aí sim é onde vai a tripulação. Onde tem o cockpit, é um cockpit todo formado, completo ali do lado direito, diferente do lado esquerdo que não tem nada, e aí a tripulação vai lá. Para carregar todo esse peso, toda essa envergadura, todo esse tamanho, foram necessários seis motores. E é interessante dizer de onde veio tudo isso, né? Ainda falando do cockpit e também colocando já a ideia dos motores, todo esse projeto partiu do 747-400. Ou seja, o cockpit, todo o sistema de aviônica, todo o layout, foi baseado muito no Boeing 747-400, assim como os motores, que é o Pratt Whitney PW4056. A diferença é que no Boeing 747 são necessários apenas, apenas, né? Quatro motores desse daí, só que o Strato Lounge exigiu seis motores. Então ele tem a quantidade, a mesma quantidade de motores do Antonov AN225. E aquilo que eu falei, né? O cockpit também usou bastante do 747, tudo isso por uma questão de redução de custo de projeto. Então eles viam aquilo que funcionava bem no Boeing 747, e foram migrando também muito disso, muito desse design pro Strato Lounge. Pra carregar esse peso todo, esse avião tem 28 rodas. São três sistemas de trem de pouso principal em cada fuselagem, onde cada sistema desse tem quatro rodas, então totaliza aí 12 rodas de cada lado, e mais duas rodas no trem de pouso dos narizes do avião. Então a gente tem duas rodas no nariz esquerdo, duas rodas no nariz direito, totalizando ali 28 rodas. Pra desenvolver todo esse projeto, né? Esse avião totalmente inusitado, foi preciso construir uma estrutura ali. Então em 2012 eles começaram a construir um hangar sob medida pro Strato Lounge. Até é engraçado você ver a foto do hangar, que o Strato Lounge encaixa certinho dentro desse hangar. Ele começou a ser construído em 2012, terminou em 2013, e foi ali onde foram feitas, onde foi produzido esse avião, né? Toda a parte de fuselagem, toda a parte de sistemas, tal, foi construído nesse hangar. E esse hangar tá localizado na Scale Composites, que é a empresa do Bird Hutang, que fica no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Inclusive eles precisaram fazer algumas modificações na pista, porque o avião é muito grande, ele exige uma pista ali de 3.700 metros pra decolar. Não quer dizer que ele vai decolar numa distância de 3.700 metros, mas pra ter uma decolagem segura, esse é o tamanho da pista. Então foram feitas algumas modificações, até em função do peso do avião. A gente tá falando de um peso vazio de 226 toneladas, e um peso máximo de decolagem de quase 600 toneladas. Então, claro que pros testes eles não decolaram ele cheio, né? Mas ele também não decolou vazio. Ele tinha combustível, ele tinha tripulação, ele tinha mais do que o peso vazio do avião. Então foi necessário fazer algumas alterações ali. Quer dizer, você vê o quanto que envolve, né, o desenvolvimento de um avião desse. É que nem a indústria automobilística. Se você vai construir um carro, não é só o carro que você tem que construir. Você tem que construir a fábrica pra poder fazer esse carro. Antes de fazer um primeiro voo, esse avião passou por vários testes, assim como qualquer avião que tá sendo desenvolvido. Então tiveram testes de táxi, né, na pista, táxi em baixa velocidade, em alta velocidade. Teve um teste que eles fizeram que o avião quase começou a decolar até levantou o nariz. Fizeram um táxi ali a 110 nós de velocidade, o que é bastante coisa. Também fizeram um teste de sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, sistema elétrico, todos os motores do avião. Enfim, tudo isso é testado inúmeras vezes até que o avião faça, de fato, o primeiro voo. E o avião fez o primeiro voo. Infelizmente, o pai desse projeto todo, o Paul Allen, não conseguiu ver isso, né, mas em 13 de abril de 2019, o Strato Launch voou pela primeira vez. Pra fazer esse voo, foram três tripulantes na cabine, que é a mesma tripulação que compõe o Boeing 747, que é o piloto-copiloto e o engenheiro de voo também. Esses tripulantes, então, na fuselagem direita, porque, como eu disse antes, na fuselagem esquerda não tem cockpit. E aí, eles fizeram esse voo, eles subiram até 17 mil pés, fizeram um voo de duas horas e meia, numa velocidade média de 189 milhas por hora. E eles recolaram, claro, dali, da Scaled Composites, num local chamado Air and Space Port. É até estranho a gente ver como é que foi feito esse primeiro voo, porque o avião é muito grande, a envergadura dele sai da pista, né, e a pista é muito larga. Você vê as pessoas em volta dele, você tem uma noção do tamanho desse avião. E também o pouso, né, porque a gente vê, na hora do pouso, ele encostou primeiro a fuselagem direita no chão, antes da esquerda, então ele fica meio torto, assim, meio estranho. Enfim, é uma coisa bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na aviação. Então, essas são algumas informações desse que é o maior avião do mundo, em termos de envergadura, que fique bem claro. E pra que serve esse avião, né? Com certeza, esse tipo de projeto revoluciona o lançamento de foguetes, mas todos esses projetos, seja o Strato Lounge, que é pra lançar foguetes maiores, ou a Spaceship 2, do Richard Branson, que ele está usando na Virgin Galactic, todos esses projetos ainda estão em desenvolvimento, ainda estão sendo testados e não foram usados, de fato, pra uma missão que funcione, né? Uma missão com o objetivo final que não fosse testes. Inclusive, o Strato Lounge, ele foi desenvolvido pra aguentar ali uma carga de trabalho de mais ou menos 10 missões por ano. Porque você imagina, né? O quanto de esforço estrutural exige uma missão como essa, ainda mais pra um avião desse tamanho. Então, a ideia é que ele voe aí, pelo menos, em 10 missões por ano, quase uma missão de lançamento por mês, o que é bastante coisa, falando aí em lançamento espacial. E eles já estão programando aí pra que se faça um voo real mesmo, lançando um foguete em 2020. Vamos esperar aí que isso daí realmente aconteça, que esse projeto não morra, porque eu acho que precisa de projetos assim, acho que a coisa tem que andar. Tem que ser desenvolvida as tecnologias como essa, né? E o fato do pai desse projeto todo ter falecido ano passado, infelizmente, deixou a coisa um pouco aí, sem saber exatamente qual que é o futuro. Mas eu acredito que vai ter futuro, eu acredito que o projeto vai andar. Pelo menos esperamos aí que novos projetos como esse apareçam, beleza? Bom, é isso. Se você tiver mais informações desse avião, joga aí nos comentários, compartilha com a gente, que é bem legal a gente saber também outras coisas que às vezes eu não consegui achar de informação. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí também e sugira novas pautas, né? Pra esse tipo de vídeo, trazendo aviões diferentes, coisas estranhas da aviação, tecnologias inusitadas, que eu acho que é bem legal. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.